Luiz Batte chora ao vivo, abala o público da Record com despedida e causa choque. É errando que se aprende. O jornalista se emocionou durante a transmissão do noticiário e repercutiu entre os telespectadores. Luiz Batte chorou ao vivo durante o Cidade Alerta nesta terça-feira, dia 18, na Record. O apresentador se emocionou com a despedida de MC Kevin, que morreu após cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Enquanto mostrava a família do cantor no velório, o profissional se emocionou, tocando uma música religiosa ao fundo. Por causa da cobertura em cima do caso, que ainda está sendo investigado pela polícia, ele tem se destacado em audiência. Luiz Batte consegue declaração exclusiva da viúva de MC Kevin. Ainda durante o noticiário, o jornalista conseguiu uma rápida entrevista com Deolane Bezerra, a mulher do funkeiro. Ela afirmou que não está acreditando nos depoimentos que estão sendo feitos à polícia após a fatalidade. Durante o velório do companheiro, a moça fez um verdadeiro discurso às pessoas que estavam presentes. Homem casado não anda com homem solteiro. São vidas diferentes. Eu amei, eu perdoei. Nós passamos um ano e dois meses juntos que valeram mais que dez. Luiz Batte continuou falando sobre o assunto e expondo as diferentes versões que estão sendo contadas. Ao que parece, um outro amigo e uma garota de programa também estavam com o artista no momento, como já havia sido revelado. O apresentador aproveitou para deixar um recado ao público, após chorar diante das câmeras. Fazia papel de mãe e pai. É só errando que você vai aprender, ressaltou o comunicador ao vivo. Eu não gostaria para procurar e assistir para o comando. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu vou ao meu canal e Beatriz était do livro. Eu venho. Eu venho onde face.